TV Portugal, todo o mundo português. TV Portugal, reportagem. Cascais, elevada às pessoas. A Associação dos Bombeiros de Parede, a Associação Humanitária de Madele Duarte, hoje a comemorar 86 anos de vida, acima de tudo o meu reconhecimento e agradecimento em nome de Cascais, daquela municipal de Cascais, a todo o trabalho que estes homens e mulheres, ao longo destes 86 anos, mas muito especialmente nestes tempos mais intensos, mais exigentes que todos vivemos, com a sua aplicação, com a sua entrega, com o seu amor ao próximo, todos os dias, são para nós fonte de inspiração, do exercício de uma verdadeira cidadania que não pode ser retribuída apenas e só com bens materiais, mas, acima de tudo, com o forte apoio que todos os munícipes de Cascais dão às nossas associações de bombeiros e, por isso mesmo, aqui hoje, dar-lhes esse testemunho de quanto, para nós, são muito importantes na hora que cada um pode estar a precisar. São, normalmente, a primeira ajuda, a primeira cara, amiga, o apoio, o socorro, por isso mesmo são os bombeiros, homens e mulheres, merecedores de todo o nosso reconhecimento e de toda a nossa aplicação. A Associação Humanitária dos Bombeiros da Parede completa hoje 86 anos. São 86 anos de muito trabalho, de muita dedicação, dos homens que passaram pelos seus corpos ativos e, desde o ano passado, pelas seis mulheres que já integram o Corpo de Bombeiros Voluntários. Todos eles têm demonstrado um grande empenho e fazem com que esta atividade continue e haja perspetivas de continuar por muito mais tempo. O trabalho da Associação na vida associativa tem sido em assegurar todos os meios que são necessários ao Corpo de Bombeiros, quer na aquisição de viaturas, com o apoio da Câmara Municipal de Liscais, quer na formação, quer nos equipamentos de proteção individual, quer noutras situações, como algumas delas de lazer, que são necessárias para este Corpo, que já são 130 pessoas que estão aqui ao serviço. E creio que é o mais importante, é o trabalho que eles têm desenvolvido, é a dedicação que têm e as bases fundamentais para que esta Associação chegue rapidamente ao centésimo aniversário. Não é preciso passar os 14 anos que ainda faltam, mas que chegue rapidamente ao centésimo aniversário com a mesma força e com a mesma dinâmica que têm tido até agora. TV Portugal Todo o mundo português TV Portugal Reportagem